E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um desafio e trouxe duas companhias mais que especial. Popô Minage e Jeca. Nossa, sacanagem. O desafio vai funcionar da seguinte forma. A gente colocou cinco marcas de Guaraná e eles vão tentar adivinhar qual marca que é. Quando você quiser. Quando você quiser. Errei. Esse é Quat. Esse. Guaraná. Sei. Não pode mais trocar, Paulo, por favor. Tá. Refrico. É, tá bom. Esqueci o resto do refrigerante. Fanta. Não tá o banho, ó. É mim, né? É isso. É mim, né? É. É certeza. Não. Mas é isso. Não tá o banho, ó. Não tá o banho. Não tá o banho. Eu esqueci as marcas. Não, Deus, por favor, não! 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 Isso aqui é Guaraná. Isso aqui é Quart. Legal! Esqueci de novo, velho. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Repete. Não é possível isso, velho. Não é possível. É, não é possível. Não é possível isso, velho. Falta a Fanta Guaraná, você falou? Não. Então eu acho que essa é a Fanta Guaraná. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nossa, velho. Eu ia tomar de novo ali. Espera aí, vou tomar uma pra decidir. Esse é o refrico. O que tinha sobrado? Tá o banho, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. E se você ficou até aqui, deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? E fora isso, vem comigo! E se você ficou até aqui... Grava o... Errei! Grava o vídeo. Grava o vídeo não. Compartilha. Deixe o seu curtir aí, galera.